Vamos voltar para o começo. Se você não acredita na solução das eleições, só tem duas opções. Já lhe disse, Cláudio, eu acredito. Sair do país, duas. Revolução armada. Desinvestimento. Se você não tem arma, a tua opção é sair do país. Para qual país que você vai? Você não está querendo ouvir. Agora, eu recomendo, se você quiser, eu lhe mando um PDF grátis do livro. Ele explica isso detalhadamente. Você não precisa do país. Inclusive, eu dei exemplos de pessoas que não saíram de ditaduras, ainda mais totalitárias do que a nossa, e estão vivendo maravilhosamente bem. Quem tem Bitcoin na Argentina, está bem pra caralho. Tudo ficou barato para eles. Quem tem Bitcoin na Venezuela, quem tem Bitcoin em Cuba, vive maravilhosamente bem. Você não precisa sair do país. Inclusive, quem tinha que sair do país era a cadela. Porque ele estando no país, ele demonstra que ele reconhece a autoridade do governo. Por quê? Porque ele não se manteve sob o radar. Se você tiver Bitcoin e não fizer a oposição que está reclamando com o governo, você vive bem pra caralho no comunismo. Você vai ter riqueza. E vai comer os filhos e a esposa desses bolsonaristas pensando, beijando no seu pé que você está dando 5 dólares para alimentar o filho deles. O que você está reclamando? O quê? O problema foi resolvido? É isso. A tendência é que ele se resolva. São ciclos. São ciclos intergeracionais, né? Esse é o dos valores femininos e tal. Isso vai se resolver. A questão é que isso pode se resolver em pouco ou muito tempo. Eu não estou aqui porque estou com vontade de me expor. É porque Jesus, a última ordem de Jesus, foi que pregasse a verdade. E muitas pessoas vão ter as famílias destruídas porque ainda acreditem em eleição, porra. Como é que o cara vai acreditar em eleição num país desse? Se nos Estados Unidos não tem mais eleição, vai ter eleição aqui, porra. Você é a prova que não tem mais eleição, porra. Você não ganhou, não levou? É mentira isso? Eu fui de 500 votos a mais, eu estava eleito. E tem casos piores que o seu, lá que os caras caçaram a chapa inteira, porque tinha uma mulher lá, sei lá o quê, não é isso? Não teve um negócio desse lá no... O cara foi mais roubado do que você, não é isso ou não? Não? Vamos encerrar? Estamos chegando com três anos. Fechando minha honra. Tem um comentário só que eu não li, que na verdade, eu quero encerrar com esse comentário que ele está chutando a bunda de vocês dois aqui, entendeu? O João Galton mandou aqui um super set e mandou Polícia defende o Estado, não o cidadão. E pau no cu do Bolsonaro também. Então ele está chutando a bunda de vocês dois aí, e eu quero encerrar a live com isso. Agradecendo aqui, ficamos a maior parte do tempo da live com mais de mil pessoas ao mesmo tempo, estamos agora com 950, chegando a três horas de live. Quero agradecer a paciência de todos que acompanharam, quero agradecer a disponibilidade dos doutores César Melo e Renata Boedo. Eu já esperava que ia ter essa discussão entre duas pessoas inteligentes, duas pessoas bem intencionadas, no meu entender, mas que entendem a realidade de maneira diferente. Cabe a vocês que assistiram, tomar uma... formar uma opinião, melhor dizendo. Vocês vão formar sua opinião. Eu acho que os dois apresentaram suas ideias, quem já conhece os dois sabe como eles pensam, sabe como eles agem. E eu achei ótimo, para falar a verdade, eu achei ótimo mesmo, achei uma live um pouco diferente do que eu faço aqui no canal, mas eu acho que todo mundo levou alguma vantagem aí, quem assistiu. Põe a foto aí, Renatão, põe tua cara aí, porque eu ouvi dizer que lá no teu curso, a última aula vai ser alguma coisa com OnlyFans, né? Você vai fazer um strip lá para a galera, né? Você e o Alô... Vai ter Lady Gil, Lady Gil, que porra. Vai acabar com esse negócio de OnlyFans, as putas se lascaram com inteligência artificial, vai ser tudo de mentira, a mulher perfeita, não é isso? Rapaz, os caras vão acabar com a humanidade, vão dar prazeres maior, vão dar facilidade maior do que você já falou. Primeiro eles inviabilizaram o negócio de casamento, relacionar com mulher, agora eles vão oferecer drogas e tudo mais com maior facilidade, os caras vão acabar com a humanidade. Rapaz, um jeito satânico, oferecendo facilidades, prazer, realmente quem busca a vantagem no curto prazo, serve ao diabo, é impressionante, os caras vão explorar isso até o fim, né? É, o mundo jaz no maligno, né? A gente já estava avisado disso aí há muitos e muitos séculos, né? Então, quero agradecer mais uma vez ao César Mello, ao Renato Amoedo, a todos que participaram aqui da live, todos que colaboraram, colaboraram com o Super Sets, e quero fazer um agradecimento especial ao Miguel Medeiros e ao Dove, do lado do site Bitcoineiros, pelo empenho deles em me ajudar aqui e fazer o negócio funcionar. funcionar. Então, todos os avisos que eu tenho tá tudo na descrição, vocês entram aí, tem gente de me ajudar, tem gente de comprar meus livros, conhecer o trabalho dos dois convidados, tá tudo na descrição, tá bom? Então, é só pra vocês falarem tchau agora, mandar um abraço pra família e aí a gente encerra com três horas de live aí. primeiro o César, suas últimas considerações. Então, agradecer o Renato pela paciência, espero que não leve nada pelo pessoal, tá? Se achou ruim, xinga advogado, também acho que advogado é tudo filha da puta, tá? Não tem problema nenhum, tá? Agradecer a minha lindíssima esposa que tem um casamento feliz comigo há dez anos, baseado na Guerra Fria, porque eu tenho arma, ela tem arma, então a gente tem que conversar e se entender, porque não tem outra opção, tá? E, pra questão do problema do FUNSA, tá? Pesquisem, eu tenho um vídeo específico sobre isso, que chama Projeto da Rinha de FUNSA, que é assim que eu assumir o mandato, eu vou apresentar, apesar dele ser inconstitucional, porque é de iniciativa do Executivo, tá? E, especificamente em relação ao rapaz que comentou aqui, advogado recebe dinheiro público, falso, tá? Eu recebo dinheiro voluntário dos meus clientes, inclusive eu me orgulho de não cobrar os meus clientes, tá? Eu acho que o meu dinheiro é o mais honroso que eu recebo, porque eu proponho um valor e o cliente paga se quiser e achar justo. Tenho vários clientes que me deram calote, eu não cobro cliente, até porque eu sei que dali a 10, 20 dias, um ano no máximo, ele vai ter um problema, vai me ligar de volta e daí eu cobro. O honorário que ele tá me devendo e mais o honorário e tudo adiantado e eles pagam, porque eu sou um filha da puta, mas eu sou um filha da puta que resolve os problemas, tá? Inclusive eu tive cliente que mandei tomar no cu e me ligou, ô doutor César, eu sei que a gente tá meio obrigado, mas você pode me resolver isso aqui? Posso, posso resolver sim, tá? Mas agora eu não sou mais advogado, eu sou presidente, tá? Renatão, manda um abraço aí. Eu admiro, eu votaria em César, inclusive mesmo achando que o voto não vale nada, eu votaria em César tranquilamente se eu votasse no Paraná, como eu votaria em Cobos que a gente discutiu aqui também o mesmo tema. A gente é da mesma geração, nós temos valores parecidos, mas é como você falou aí, a questão é de diferentes perspectivas. Ele acredita que a minha perspectiva é emocional, que eu fui prejudicado financeiramente por Bolsonaro e eu acredito que ele tem uma posição emocional e argumentos não combatem sentimentos, né? Então a gente pode cada um dizer o que é que acha, mas não vai conversar o outro, né? A questão é que com o tempo, eu falava isso que eu falo hoje há quatro anos atrás, quando o Bolsonaro chegou na ONU pra dizer que ia deixar todo mundo da China entrar com as pernas abertas, eu disse que esse cara é um vagabundo, é um cadela do PT. Nos primeiros meses do governo Bolsonaro, todo mundo dizia que era maluco. Cada vez tem menos gente que diz que eu sou maluco. Naquela época que eu apoiava com o meu nome Enéas, todo mundo dizia que era maluco. Hoje em dia diz porra, Enéas era foda e tal, eu devia ter votado em Enéas, não é isso? Quando eu publiquei um artigo em 2016, mostrando que o Moro é um vagabundo, o Moro devia ir pra cadeia e tal, não sei o quê, eu dizia que o cara é maluco, o Moro é um anticomunista e tal, aí hoje em dia a galera cai na real. É isso, a questão aqui não é só de fato, não é só de opinião, também é de horizonte, é de horizonte de pensamento. E se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, novamente eu recomendo o curso de política do professor Olavo, ele comenta sobre tudo isso. você não tem o mesmo horizonte, a mesma perspectiva, não sei o que você está de má fé, você pode estar de boa fé também, não é isso? Foi uma honra também bater papo com vocês e tal, e eu espero que na próxima eleição, mesmo tendo o triplo de votos, eu espero que na próxima eleição o César se convença e pare de gastar dinheiro com isso, que bote pra fuder e tal, mas é porque não adianta também o cara ganhar duas, três vezes e não levar é foda. Rapaz, cada tentativa dessa custa dinheiro pra caralho, não é só dinheiro como ele estava falando. É que tranquilo, Renato, eu vou usar só dinheiro público. Isso, e não é como ele falou, mas tem custo de oportunidade, esse dinheiro podia virar Bitcoin, mas você se picar e começar outra vida com isso. Sempre tem a oportunidade de você fazer outra coisa com dinheiro. É como ele falou, não é só dinheiro, não é só, as coisas mais baratas na vida você paga em dinheiro. É puta, é vagabundo, é ladrão, que você dá dinheiro e vai embora, não é isso? Sua esposa, você não vai dizer cala a boca, tome 200 reais aqui, né? A conversa não é essa. Ela quer uma coisa mais valiosa do que dinheiro, ela quer você, ela quer o resto da sua vida, ela quer compromisso, ela quer que você demonstre amor, respeito, né? São coisas muito mais valiosas do que dinheiro. É isso. O problema não é só dinheiro, é a sua energia, o seu tempo, o tempo azul, o que você tá fazendo, o que você tá ocupando na sua cabeça, o risco de vida de correr, quantos quilômetros você disse? 45 mil quilômetros, não é isso? É num carro que eu aluguei, né? Eu devo ter rodado uns 60 mil. Porra, é um risco de vida do caralho, não é isso? O tempo que você passou no jogo de família. Posso contar uma anedota engraçada, antes da gente encerrar? Porra, o quê? Deixa eu contar uma anedota. A gente fazia a campanha assim, como eu tinha que continuar trabalhando, então a gente fazia os eventos à tarde, ia até de noite, umas 10 horas da noite, aí a gente viajava até a próxima cidade, ficava no hotel, eu acordava cedo, umas 6 horas da manhã, trabalhava até meio dia, meio dia e meio, atendia os meus clientes e daí retomava. Aí um dia a gente teve que fazer uma viagem de 600 quilômetros, não sei de onde a gente veio, pra Curitiba, pra um evento no domingo de manhã cedo e a gente veio de madrugada. Aí a gente veio vindo na estrada, aí passamos numa curva, tava meio de noite, meio chovendo, a gente passou numa curva, um ônibus preto, assim, viação catarinense, um negócio assim. Aí o motorista passou o ônibus, aí deu uns 10 minutos, a mesma curva, o mesmo ônibus preto. Passamos o ônibus novamente. Aí deu mais um tempinho, a mesma curva, o mesmo ônibus preto. E eu olhando, todo mundo cansado, olhava pro motorista assim, e ele dirigindo, e se mexia no banco, eu olhei e falei assim, nós morremos, nós morremos, nós morremos, né, esse filho da puta dormiu, nós passamos reto numa curva dessa, estamos dois mortos, estamos dois mortos, e passando essa porra, estamos no purgatório da ultrapassagem do ônibus. Sem brincadeira, nós passamos seis ônibus igualzinho na mesma curva. Aí eu fiquei pensando, será que pergunto pra ele ou não? O que se eu perguntar pra ele e nós não tivermos morrido? Aí é capaz de nós morrermos mesmo. E se for mesmo, aí eu vou ficar sabendo que nós morremos, né? Aí deixei e tal, aí no outro dia de manhã nós tomando café da manhã, eu peguei e falei, ô Anderson, cara, nós passamos seis ônibus da aviação não sei o quê? Ele falou, não, nós passamos, nós passamos, é porque é a linha do ônibus, e daí como é domingo tem mais ônibus, e nós passamos mesmo os seis ônibus. Eu falei, caralho, cara, eu achei que nós tínhamos morrido, você sabia? Ele falou, ele falou, não, não, ainda bem que você não me parou pra avisar, porque sinceramente, eu também já tava quase indo, né? Então, assim, é fato que colocou a vida em risco, é fato que colocou, mas aí é que vem o ponto, eu falei isso pra todo mundo antes de eu sair candidato, que eu tava saindo candidato pra aprender, e aí é que vem o ponto, eu gastei dinheiro, eu gastei, eu gastei tempo, eu gastei, eu coloquei o meu casamento em risco, coloquei o meu casamento em risco, certo? Mas o que eu sei sobre o que é o sistema, vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia, tá? Vou deixar só um pedacinho aqui pra vocês, não foi o PDT que caçou o Daltan, tá? Eu sei quem foi, e não foi o PDT. Põe a carinha aí, só pra dar um print aqui, Renatão. Aí eu vou dar um print aqui, finalização da live, muito obrigado mais uma vez, tá? Foi um grande prazer, uma honra receber os aqui no meu canal, e muito obrigado a todos que nos aguentaram por 3 horas e 7 minutos. Eu quero, mais uma vez, e colocar à disposição de vocês pra divulgar projetos de vocês, gostei muito desse papo. Qualquer coisa que eu puder ajudá-los, meu canal, minhas redes, e eu mesmo estou à disposição de vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos pela audiência, pela colaboração, e em especial aos meus convidados. Fiquem com Deus, e até a próxima, eu volto na terça-feira aqui no canal, tá bom? Todos os links, querem ajudar, querem conhecer os convidados, tá tudo aí na descrição. Valeu, muito obrigado, e fiquem todos com Deus, tá? Obrigadão mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.